Música Temos na linha Walter Veith da África do Sul. Alô Walter, obrigado por conceder esta entrevista. Muito obrigado, é um prazer. Você obviamente assistiu o clipe e vídeo do Papa Cumpre Profecia mostrando o Papa Francisco Bispo Palmer. É, eu vi, eu achei ele muito fascinante. Agora eu quero te perguntar sobre algumas coisas que apareceram ali. Vamos começar com uma citação de Palmer. Portanto, Walter, é realmente um fato teológico que somos um em Cristo? Bem, a base disso é a declaração conjunta dos luteranos lá. Os metodistas também se juntaram a isso, sobre a justificação. E a definição está bem se você ignora o que o catecismo tem a dizer sobre a questão das obras. Mas seja como for, como está escrito, essa é a base sobre a qual constroem as suas suposições. Não é só uma questão de justificação. É toda uma gama de doutrinas que causa esta separação. O que dizer sobre a doutrina da primazia papal? O que dizer sobre a doutrina da infalibilidade papal? O que dizer sobre a doutrina da veneração de santos e a intercessão e comediatrizes, intermediários do povo de Deus com respeito à Maria? O que dizer sobre as indulgências, de cuja doutrina os papas modernos, incluindo o atual, não mudaram nenhum jota ou tio? E, na verdade, foi isso que foi o estopim para a reforma. Portanto, pegar uma doutrina e dizer que o assunto está resolvido, não resolve o problema de forma alguma. Não é verdade que no ano que se seguiu a assinatura deste documento sobre a justificação que Palmer usa como evidência para mostrar que a reforma protestante terminou. Não é verdade que um ano mais tarde o Papa ofereceu indulgências no ano jubileu e nos anos seguintes também? Absolutamente. Foi um tapa na cara. No caso presente, também houve indulgências. Se você for ver aí o que você está mencionando e essas coisas, em sites da internet, você vai ver que o atual Papa também ofereceu indulgências. Portanto, há assuntos que estão certamente não resolvidos. Então, claro, todo esse assunto de intermediários. Será que eu tenho que ir através da igreja? Será que eu tenho que passar por esses assuntos? Ou será que eu tenho acesso direto a Cristo? Portanto, o que você está dizendo é que Roma, na verdade, não abriu mão de nenhuma de suas doutrinas falsas. Thomas de Aquino escreve que a igreja católica sempre creu na justificação pela graça de Cristo somente. Mas o gancho está em que você precisa de Maria ou um intermediário para chegar a Cristo, que, claro, não é bíblico. Bem, essa é uma posição doutrinária que não pode ser comprometida. Porque a Bíblia diz que o único caminho para ir a Deus é Cristo. Sim, claro. Mas, evidentemente, algo está acontecendo aqui no nível das palavras, visto que Tony Palmer pode afirmar que os católicos concordaram com os luteranos sobre a justificação pela fé, quando, de fato, os ensinos da igreja são bem diferentes. E o outro assunto que ele mencionou é que nós temos que arquivar nossas diferenças doutrinárias e Deus vai dar um jeito nisso quando chegarmos ao céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se você ler o que Paulo diz em Timóteo, ele diz para cuidarmos da doutrina. E, vez após vez, ele enfatiza que doutrinas é uma coisa importante. Não que a doutrina nos salve, mas a doutrina pode certamente nos levar a um caminho certo com respeito a como ser salvo. Essa desenfatização em doutrinas, classificando-a como obstáculo à unidade, é exatamente o que a senhora White menciona no livro A Grande Controversa, na página 444. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. A única forma de a unidade de Palmer acontecer é se eles colocam de lado a doutrina. Certo. A Bíblia é bem clara que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Essa é uma afirmação que sublinha, realmente sublinha a operação do Espírito Santo. Agora, obediência a Deus certamente significa obediência aos seus requerimentos e aos seus mandamentos. Agora, o papado reclama a autoridade de poder mudar esses mandamentos, de alterar o dia de repouso, de remover o segundo mandamento e vários aspectos dos outros mandamentos. Eles reclamam o direito de fazê-lo com base no poder atribuído a eles. Mas sabemos que a lei de Deus é imutável, e Jesus diz em Mateus 5 que nenhum jota e nenhum tio vai jamais passar da lei, que é mais fácil passar os céus e a terra do que ser mudado um jota ou um tio da lei. Portanto, nós temos uma contradição óbvia aqui. Agora, se o Espírito é dado em desobediência, se o Espírito é dado em forma de línguas não inteligíveis, então não se trata de verdadeiros dons do Espírito, de acordo com a Bíblia, porque o dom de línguas foi dado para comunicar o Evangelho, não para gratificar o sentimento de você estar em comunhão com Deus. Portanto, não há evidência quando as pessoas emitem sons estranhos ou ruídos de línguas, como o fez Kenneth Copeland depois da entrevista com o Papa ou depois do clipe, do vídeo do Papa. Então, eu temo que isso não venha do Espírito Santo, porque o assunto da obediência não foi resolvido. Certo. Agora eu quero voltar a este documento por um momento. Quando o Palmer estava falando sobre essa controvérsia entre salvação por fé ou por obras, ele menciona que os protestantes têm muita salvação barata. Ouçamos exatamente o que ele diz. Quando Tony Palmer diz que os protestantes têm salvação barata, porque a ênfase está na graça, enquanto que a ênfase do papado estava nas obras, essa é uma afirmação incorreta, dependendo de que protestantismo você está falando. Se você se refere ao protestantismo que foi incendiado e alimentado pelos reformadores, que é Lutero e Knox e todas essas pessoas, e Melanchthon, a lei sempre foi central na sua doutrina também. Não cancelou a lei. Pelo contrário, engrandeceu a lei. Foi Wesley que disse que eu não posso ficar sem a lei por um momento sequer, porque é a lei que me envia a Cristo, e Cristo é quem me livra da maldição da lei e me envia de volta à lei. Agora, isso faz perfeito sentido, porque a redenção e a expiação requeriam dois aspectos. Há graça e há perdão, mas também há justiça. E você vê que a graça e a justiça se beijam na cruz. Se você nega um, você tem somente a metade da expiação. Não foi somente para pagar o preço pelo pecado, mas também abre caminho para termos de volta a comunhão com Deus. Mas foi a lei quebrada que, na verdade, requeriu a morte do Filho de Deus. Para que eu, que estou em transgressão da lei, possa receber vida pelo seu dom e por sua expiação. Portanto, há uma expiação completa em termos de salvação. A graça, a misericórdia e a justiça, são componentes iguais e se beijaram na cruz e cumpriram os requisitos. Portanto, o que você está dizendo é que os reformadores se diferenciavam da Igreja Católica em vários níveis. A forma como Palmer o apresenta faz parecer como se ele fosse o único que protestou e que o seu único ponto foi salvação pela fé somente. A multidão aceitou a versão de Palmer da história. Você percebe isso com a resposta da multidão? Agora, eu penso que a multidão foi embalada num certo senso de segurança por se apoiarem nesse movimento da renovação carismática. A doutrina foi totalmente arquivada. Como diz Palmer, a gente pode resolver isso lá no céu. Mas não, não podemos. Aqui Jesus você está obedecendo. E uma coisa que eles nem consideram é a questão do sábado. Agora, o sábado não é somente uma questão do dia. O sábado é um assunto de lealdade. É uma questão de autoridade. Que autoridade eu aceito na minha vida? E o sábado foi dado para comemorar a criação e para comemorar a redenção. Enquanto que o domingo foi dado por uma razão totalmente diferente. Para poder participar na missa, que é um sacrifício repetitivo, que, claro, é outro assunto, como é que podemos ter união com um sistema que sacrifica a Cristo vez após vez, na missa, quando a Bíblia diz que Cristo foi sacrificado de uma vez por todas pela salvação dos pecados. Portanto, não pode haver transigência nesses assuntos. O sábado e o domingo se opõem frontalmente e é uma questão de autoridade, ou a autoridade da Igreja Católica, ou é a autoridade de Deus. E aquele que criou o sábado também é o Senhor do sábado, que é Jesus Cristo, e Ele não a abrogou, como diz Mateus 5, a partir do verso 17. Bem, definitivamente, isso está em oposição ao que a Bíblia diz. Unidade só pode existir se concordarmos com a verdade que se encontra na Palavra de Deus. Agora, aqui tem outra coisa que Palmer diz. And if we elevate anything, if we allow anything to cause division among the body, or to stop us from having unity as a body, whatever that thing is, whether it be a doctrine, or an expression, or some form of service, then we elevate that thing that causes us to be divided higher than the cross itself. there is nothing higher do Jesus que precisa de intermediários para que possamos, então, alcançar o Pai, ou estamos falando acerca de Jesus que é o único mediador e ninguém vem ao Pai exceto por Ele. Esses são assuntos que não podem simplesmente ser varridos para baixo do tapete, então, assumir que, só porque todo mundo aceitou a renovação carismática, somos todos um agora. Ok, vamos transitar para algumas das outras coisas que Palmer disse. Porto Francis e eu temos um covenante juntos, um covenante, para trabalhar juntos para a unidade visível dos cristãos. Ele me pediu e me consacrou para ser um cão para a promoção da unidade cristã. Nosso pecado, comum para todos, é que não permitimos a unidade em Cristo para ser visível para aqueles ao redor de nós. Certo. Ele quer uma união visível. Ele quer que a igreja possa falar com uma voz unida. Mas se você leva a Bíblia a sério, se você leva esse assunto a sério, então, como que a luz e as trevas podem andar juntas na mesma rua? Como pode alguém que diz que tem a autoridade para mudar a lei de Deus e que quer que o mundo siga a sua autoridade, de preferência a autoridade de Deus? Como que ele pode esperar que alguém que aceita a autoridade de Deus de caminhar pela mesma estrada? Porque então teríamos outro senhor, teríamos um outro legislador. A Bíblia conhece somente um legislador. Agora, sabe o que é fascinante? Que no ano 603, o Papa Gregório I fez uma afirmação interessante. Ele disse que quando vier o anticristo, ele vai aguardar o sábado como dia santo. Agora, esses sentimentos têm encontrado um eco em papas modernos. Na época de João Paulo II, a posição era que se você afirma que a besta é o catolicismo, então, provavelmente, você que é a besta. E agora, a gente ouve que se colocamos uma doutrina acima dessa unidade visível, então, somos responsáveis pelo corpo mutilado de Cristo, que, em certo sentido, também te torna em anticristo. Pronto, aqui estão três afirmações consecutivas que conduzem aos nossos tempos modernos, que tornam aqueles que querem se aderir à Bíblia e à lei de Deus em pessoas más, nesse complô. Isso é interessante. Portanto, os que guardam o sábado e identificam o catolicismo como a besta ou o anticristo e aqueles que clamam ter união doutrinária como um requerimento para ter a unidade que Cristo buscou, esses serão chamados de anticristo? É certamente plausível que tal acusação será feita à luz do fato que a Igreja Católica se considera a única Igreja verdadeira. Mas se a doutrina é de tal natureza que eleva a Cristo à primazia, então não temos nenhum direito de eliminar essa doutrina por amor à unidade, porque unidade no erro é uma transgressão pior do que unidade na ignorância. Portanto, me diga, de onde que veio esta ideia de os guardadores do sábado serem chamados de anticristo? Sim, o Papa Gregório I no ano 603, quando todo o assunto aflorou com a Igreja Apostólica e as facções de Alexandria e Romana, quando Roma queria ser Igreja e Estado em União e quando Roma queria ter a primazia sobre todas as igrejas e quando todas essas coisas começaram a se desenvolver e também quando as igrejas que vinham dos tempos apostólicos ainda queriam guardar o sábado, então o assunto do sábado e domingo se tornou muito proeminente. Então, o Papa Gregório I disse, no ano 603, disse que quando vier o anticristo ele será o que guarda o sábado, o sétimo dia, como sábado, porque eles transferiram a solenidade do sábado para o domingo. Portanto, em outras palavras, ele estava condenando toda a igreja apostólica, a igreja síria e a igreja céltica, ele as estava condenando. Mas se você olhar para o futuro, ele também estava condenando o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Porque hoje, a igreja adventista do sétimo dia segue no mesmo caminho da igreja apostólica. E no certo sentido, como guardadores do sábado, eles iriam cair nessa categoria, sendo rotulados como pessoas que são anti, ou seja, contra Cristo e estão usando o assunto da unidade para precipitar esta situação. Portanto, qualquer doutrina que impede a unidade do corpo não deve ser tolerada. Exatamente. Portanto, a única unidade que você tem seria a renovação carismática. porque o Espírito Santo é dado a todos, não importando a era em que você prega. Agora, essa é uma tríplice união entre protestantismo, catolicismo e espiritismo. Porque o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem e não àqueles que mudam a lei de Deus e são desobedientes à lei de Deus. Então, esse é um espírito espiritualístico e não o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não pode testificar contra si mesmo. Então, vamos ouvir uma outra frase de efeito que Palmer apresentou, racismo espiritual. We may be living officially in a post-Protestant era, but many Christians today continue to suffer from spiritual racism. This is the sin. This is the sin against the cross. The cross unites, but spiritual racism divides. It aims to divide that which Christ in his own torn body united. of course, it is the sin of course. It is the sin of course. É ofensivo, correto? Mas no âmbito espiritual, estamos lidando com a primazia e a autoridade e também a dignidade de Deus versus a do homem. Esse é um assunto totalmente diferente. Esse aí é um nível teológico, não um nível político. O que você acha da citação onde ele diz que o primeiro passo contra o racismo espiritual é abolir a lei que está por trás dele? Bem, ele obviamente está se referindo à lei da apartagem, mas ele pode também estar se referindo à lei de Deus, porque o ponto que vai causar divisão será a lei de Deus. Isso é algo que causa polêmica, ele diz que temos que arquivá-lo e reciclá-lo. Portanto, teríamos que arquivar a lei para resolver esse assunto. Mas, de qualquer forma, a analogia é muito pobre, porque você não pode arquivar a lei de Deus por amor à unidade. Aqueles que querem obedecer a lei de Deus e guardar o sábado, assim serão os vilões nessa história. E que tal esta citação? Eu apresento o fato de que desde 1999 a protesto de Luther é terminada. E, portanto, nós vivemos agora em uma post-Protestante era. Porque em 1999, a Roman Catholic Church e a Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Brothers and sisters, the protest of Luther is over. It's yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about five years later, the Worldwide Methodist signed the same agreement. Bem, porque nenhum dos assuntos que nós listamos aqui foram resolvidos. Nenhum deles. Desde a primazia papal até a mudança na lei de Deus. Nenhum desses pontos foi resolvido. Enquanto eles se aferrarem à sua doutrina, e de acordo com o Papa anterior, que ainda está vivo, nenhuma doutrina jamais foi mudada no segundo concílio do Vaticano. Nenhuma doutrina com respeito à igreja, nenhuma doutrina com respeito ao concílio de Trento, nenhuma foi mudada. Então, tudo que aconteceu foi que os protestantes foram levados a acreditar que houve mudança. Sim. E o que dizer da citação de Palmer? Diversidade é divina, divisão é diabólica. Ele cita Efésios, que diz que não há divisão em Cristo. Quando o assunto é verdade... se você tem que sacrificar a verdade por amor à unidade, então que haja guerra. Isso soa como Lutero. E também é isso que diz o Espírito de profecia. A senhora White diz a mesma coisa. Você não pode sacrificar a verdade por amor à unidade. Porque se você sacrifica a verdade, você está outra vez sacrificando a Cristo, porque ele é o caminho à verdade e à vida. E o que dizer das frases do Papa quando ele fala sobre o pecado que nos separou? Bem, ele provavelmente está falando sobre os assuntos com respeito à reforma, se referindo a acusações de um contra o outro. Agora, francamente, os dois lados foram responsáveis por executar pessoas que não estavam de acordo com as suas doutrinas e com os seus assuntos, tanto o lado protestante como os católicos. Porque esta era a forma de procedimento nesta idade. Talvez ele está se referindo a este assunto. Mas eu iria, de preferência, enfatizar o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E se o pecado é a transgressão da lei, então quem que é o verdadeiro transgressor nesse assunto? Quem que se exaltou à posição de Deus, tomando o assento de Deus, se arrogando o direito de mudar os preceitos de Deus, ou que ele é o maioral dos apóstolos, quando a Bíblia diz que não terás outros deuses além de mim? Quem que mudou o sábado, que é imutável? Quem que removeu o segundo mandamento do decálogo e que permitiu a veneração de santos e de imagens? E essas coisas, será que essas coisas foram confessadas e abandonadas? Houve arrependimento? Obviamente não. E a analogia que o Papa Francisco usa sobre José e seus irmãos? Ele parece estar se retratando como José do Egito na história da comida. E Palmer toma vantagem disso e diz, nós, não católicos, estamos famintos por pão. Obviamente o Papa Francisco pensa que ele tem o pão de que precisamos. E Palmer vai ainda mais longe dizendo que o pão é secundário, vindo depois da Irmandade. Isto não é blasfêmia? Porque pão representa Jesus e a palavra de Deus. De fato, eu achei isso bem fascinante. Quando o próprio Papa faz esta analogia, ele a faz um pouco diferente. Mas apesar disso, a impressão é criada que ele é José, nesta analogia, e se ele é José, José foi um tipo de Cristo. Então, ele está se elevando a essa posição também. E além disso, aqueles que estão vindo a José não têm pão, mas há pão no Egito, que implica que somente nesta união vai rolar pão e o pão será repartido. Mas Jesus é o pão da vida. E a grande pergunta é quem que tem a Jesus como central no seu credo, na sua doutrina, como o único meio para a salvação, sem nenhuma ajuda intermediária de bispos, sacerdotes e magistérios. Obviamente, temos uma grande crise aí. E quando ele diz que o pão é secundário à irmandade, parece que ele quer dizer que a palavra de Deus e Jesus são secundários à fraternidade. Ou seja, é isso que tem acontecido todo esse tempo de qualquer forma. Desde que você começou a pregar, tem havido um ataque à autoridade de Jesus Cristo. E aqui estão eles claramente falando que a palavra de Deus e Jesus, como o pão da vida, não são tão importantes como a unidade, o corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos que comer o rolo. Em outras palavras, a palavra que nos divide é inimiga. Mas as igrejas católicas sempre usaram a palavra como sua inimiga. E mais tarde, alegando que é a versão protestante da palavra que é sua inimiga. Agora, esse assunto foi resolvido, porque o protestantismo está bem contente em ter aceitado as versões alexandrinas e não o texto recebido. Uau! E é mais do que provável que alguma das mudanças das versões modernas da Bíblia contribuíram para esta fome por pão que Palmer pensa que o cristianismo está passando. Se as doutrinas são diluídas e Jesus é removido de tantas versões, não é de admirar que eles não tenham discernimento quanto o assunto é unidade. Agora, o Papa falou outra coisa fascinante. Sabemos que em 2007, o Papa Bento aprovou um documento que diz que a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira, enquanto que todas as igrejas não católicas são simplesmente comunidades eclesiásticas. Ele chega ao ponto de dizer que outras comunidades cristãs são ou separatistas ou não são verdadeiras igrejas e que o catolicismo oferece o único verdadeiro caminho à salvação. Mas agora, sete anos mais tarde, o Papa está fazendo muito fácil os evangélicos voltarem à Igreja Mãe. Ele facilitou para eles para que não pensem que estão voltando para casa como filhos rebeldes. Não. Agora não tem que se submeter à mãe. É como se ele lhes permitisse dizer que se encontram no meio, que ninguém está indo para casa. Em minha última reunião com o Pope Francis, eu fiz um vídeo na minha iPhone para nos dar um pessoal para a comunidade. A comunidade, que ele me disse, não é uniformidade, mas um encontro de diversidade. Na verdade, ele disse a mim, que ninguém está vindo para casa. Nós estamos jorneando, nós estamos pilgrimando para todos os outros, e nós vamos nos encontrar em cima. Isso parece ser o oposto do que Bento disse. De fato, é o oposto do que Francisco, ou melhor, do que Bento disse. Mas, deixe-me repetir, recomendo que se prova o pudim. Se encontrar no meio do caminho quer dizer abandonar aquelas doutrinas que causaram a separação em primeiro lugar. E não vejo nenhuma possibilidade de Roma fazer isso. Portanto, são meras palavras. Não pode estar baseado na verdade. Se encontrar no meio do caminho é um assunto de abrir mão, mas é um abrir mão sem mudança de doutrina, somente com uma mudança de atitude da parte do papado. Sim, a senhora White nos diz que Roma nunca muda. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Portanto, não será Roma que vai largar mão de algo. São os evangélicos que vão percorrer todo o caminho em direção a Roma, certo? Não pode haver um encontro no meio. É, serão os protestantes que vão ter que percorrer todo o caminho. E é interessante, é claro, que é eles que estão descendo ao Egito. Sim, achei isso interessante também. Agora, Palmer perguntou como podemos viver como protestantes em uma era pós-protestante. Estamos totalmente fora de sintonia com a realidade. Ele parece implicar que temos que acordar para isso. Exatamente. É claro, depende de qual é a tua definição de protestantismo. Se a tua definição está baseada no aspecto negativo de um protesto, então, eu iria concordar com ele que os protestos de fato acabaram. Porque mesmo quando ele distribuiu indulgências, e quando o Papa anterior distribuiu indulgências, praticamente não houve nenhum pio. Agora, se nos referimos a protestantismo como protestare pelo testamento, então eu temo que haja outro assunto aqui. Porque não podemos abrir mão da palavra de Deus para satisfazer qualquer pessoa. Não pode haver transigência quando se trata de erro. Palmer disse que ele vem no espírito de Elias, como o fez João Batista para preparar o caminho do Senhor para trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando Palmer diz isso, eu tenho a clara impressão que ele está se referindo ao Papa como pai. Qual exatamente é a mensagem de Elias? A mensagem de Elias não é uma mensagem de unidade no erro. Isso é certo. Na verdade, a mensagem de Elias é sair dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebais as suas pragas. A mensagem de Elias é preparar o caminho para o Senhor. A mensagem de Elias é advertir contra a transgressão da lei de Deus. Não sou eu que sou o transtornador de Israel, disse Elias, mas você, disse ele, porque você abandonou os mandamentos de Deus. Portanto, o assunto será baseado na lei de Deus. E a mensagem é sair de qualquer fusão de erro que permite que a lei de Deus seja abrogada, cancelada, em qualquer sentido. parcialmente, totalmente, você tem todo o caleidoscópio de teologias nessa união no momento. Agora, quando ele diz que a sua mensagem é mensagem de Elias, então, há um real perigo se é uma mensagem de erro e união no erro, então, se aplica a outro, a um que pretende ser um anjo de luz. Então, você acha que toda essa história de Palmer e o Papa Francisco vai esmurecer, ou estamos vendo o início dos eventos finais e o cumprimento da profecia? Eu penso que todo esse assunto desde a inauguração do Papa Francisco tem ganhado momento, tem ganhado força. Algumas das afirmações que emanaram do papado são admiráveis quando se refere a assuntos como transgressões sexuais, se tratando de assuntos como ateísmo. Em qualquer um desses assuntos, me parece que todos se sentem abraçados, não importando a sua ideologia. E os únicos que não estão incluídos são os que mantêm posições doutrinárias baseadas na Bíblia que contradiz diretamente o espírito de unidade. Sim, o Papa mesmo disse que ele não aprecia aqueles que levam sua religião muito a sério. Exatamente. Mas a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, se eu tenho que assumir posição pela palavra de Deus em obediência à sua lei ou então ignorá-los por amor à unidade, eu tomaria partido da palavra de Deus e da sua lei porque aí está a segurança, porque esse é o lado seguro. Aí está um assim diz o Senhor. Eu me sinto muito mais tranquilo desse lado do que no outro. Que efeito você acha que isso vai ter sobre os adventistas? Sabe de uma coisa? Essas palestras são feitas com tanta emoção, essas palestras são feitas com tanta sinceridade aparente, que se não estamos fundamentados, enraizados na verdade, os próprios eleitos serão enganados. sim, isso pode acontecer. E esse negócio vai ficar cada vez maior, vai crescer, cada vez maior. E uma grande parte da igreja vai ir com esse movimento, esse movimento de unidade. Isso seria trágico. porque esse é o ponto. Esse é o grande ponto do segundo Conselho do Vaticano. Sim, as pessoas precisam começar a abrir os seus olhos. Espero que o teu novo sermão, a mente de Herodes, seja influente em abrir os olhos aos enganos que estão assediando os próprios eleitos. O problema é que muitos que deveriam estar esperando por isso estão chocados com o que está acontecendo. Eu estou muito surpreso que nós estamos assim tão boquiabertos com esses acontecimentos. Nós temos pregado sobre esses assuntos por anos e o Espírito de Profecia tem predito isso há mais de 120 anos que essas coisas aconteceriam. E quando essas coisas acontecem, nós temos que alegrar-nos e erguer a nossa cabeça porque o tempo está próximo. Eu penso que nós logo vamos para casa e quanto mais cedo eles arrumarem esse negócio de unidade, mais cedo o fim vai chegar. a minha única a minha única reserva e meu único problema com todo esse assunto são as pobres almas que estão em engano não somente no mundo lá fora mas também na minha própria igreja. Que Deus abra os seus olhos para que vejam. Muito obrigado por participar conosco, Walter. Muito obrigado e até mais. Esta é a Amazing Discoveries News. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.